E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caio e deixam todos os vídeos de mais vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês mais uma incrível historinha que se você gosta, já sabe. Deixa aquele likezão para o outro que é muito importante. Aproveita também e compartilha com todos os seus amigos. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e o máximo nenhum pra você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando todos vocês que todos os dias, às 8h20 da noite, temos historinhas novas aqui no canal. E, ah, hoje eu quero saber qual é o seu desenho favorito. Comenta qual que é o seu desenho favorito aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário, fechou? Mas agora sem mais enrolações, vamos para as historinhas de hoje que é Se o Deidara e o Toby tivessem em nem todas as loiras são más. Já vou pedindo desculpas se eu tiver falado o nome errado de algum personagem, eu tenho muita dificuldade com o nome. E se você quiser tá aí querendo me ajudar nos comentários, me falando como é que falou certo, enfim. Vou ficar muito agradecida mesmo. Lembrando que essa historinha é criada pela Lívia e o link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela. Agora vamos contar o D3 e começar juntas. É um, é dois, é três e começou. Eita, gente. Eita. O que vai acontecer? Cheio. Olá, meu casal favorito. Casal Mopinóia. Eita. Eu achei essa varinha e eu quero testar em vocês dois. Meu Deus. Mas como eu sei que você não vai deixar? Hum? Princola. Eita, se eu tô falando errado, gente, já me ajuda nos comentários com os nomes. Porque eu tenho muita dificuldade. Eita, eles foram parar em algum lugar. E olha a cara dela. Funcionou. Uou. Eita. Camisola bonita, Deidara Senpai. Eita. Ué, tu tá loiro? Eu tô? É, os dois estão bem loiros, afinal. Eita. Hoje tem uma coisa tocando ou é pra isso minha? Bom dia, filha. Peraí. Você disse filha? Eu sou homem. E minha bebê acordou de mau humor, foi? Relaxa, que quando você voltar da escola, eu vou ao shopping com você. Sai, praga. Chifre. É cada uma que me aparece. Deidara, agora eu sou loiro igual a você. Dane-se. Nossa, tadinha. Foi um coice bem dado, afinal. Eita. E aí, eles vão pra escola? Gente do céu. Os dois de uniformezinho. Saia? É sério? Pelo menos você tá bonito. A sua opinião não me importa. Tadinho, outro coice. Não tava tentando te animar. Eu não estou escurrando. Meu Deus. Eita. Vai tomar uma voadora, véi. Se você quiser, eu deixo você arrumar o meu cabelo do jeito que você quiser. Obrigada, deidara senpai. Tô começando a me arrepender. Xiii. E aí, deitarinha? O que é show? Não vou falar que tá bom. Mas... Dá pro gasto. Pelo menos a primeira vez que você me elogia. E lá vai eles pra escola, gente. Eita. Desculpa, menina. Eu juro que foi sem querer. E aí, deitarinha? Meu Deus. Peraí. Você disse menina? Sim, ué. Ih, deu merda. Nossa. Eu sou homem! Você é lésbica? Meu Deus. Tá em choque todo mundo, véi. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Eu juro que sim. Eu explodo ela. Uau, mó gatinha, hein? Meu Deus, de novo. Meus homens! Xiii. Na sala com todo mundo agora. Os novos alunos tinham que ser loiros. Muito bem. Vamos logo se apresentem. Xiii. Trouxeram foi a banda. Muito bom. Odeio loiras que nem você. Nossa, véi. Dane-se. Nossa senhora. Meu Deus. Aquela garota se faz de boazinha. Mas eu tenho um plano. Ô menina figurante. Eu sei que você tá aí, viu? Pode sair daí. Quê? Mas como? Sério, até o Toby se esconde melhor. E isso foi um elogio. Até que enfim você me elogiou uma única vez na vida. Essa vai ser a primeira e a última vez. Só uma vez já tá bom. Eita. Nossa. Taca ali a bola, véi. Eita. Nossa. Eu fui parar na enfermaria. Deidara sem pai. Tu tá bem? Quem foi o filho da mãe que te deu uma bolada? Eu sei lá. Eu vou saber quem foi. Eita. Foi você que bateu no deidara sem pai? Moço. Eu juro que não. O que você tá fazendo? Nada. Tenho certeza. Se ele te perguntar alguma coisa, fala que eu nunca estive aqui. Eita. Do nada, véi. Você precisa controlar mais o seu namorado. Ele não é o meu namorado. Isso vai funcionar com certeza. Nossa. Socorro, socorro. Eita. Essa garota me bateu. Tem demência? Que mentira. Eu não encostei em você. Pelo amor de Deus. O que ela fez? Tá vendo? É maquiagem. Meu Deus. Consegue ser mais falsa do que cobra. Vocês loiras se acham. Uma que usa máscara horrorosa. E uma surtada que parece uma... Meu Deus. Você tá querendo levar um soco de verdade? Eita. Segura. Tem dano sem paz. Calma. Essa menina é maluca. Acabou, Jessica. Eu sou homem. Tá pegando fogo, bicho. Eita. Meu Deus. Vai cortar o cabelo. Hora de pôr o nosso segundo plano em tática. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Por acaso vocês duas estão tentando cortar o meu cabelo? Eita. Gente do céu. Gente do céu. Ai, volta aqui. Me salta, por favor. Sua garota é maluca. Eu sou homem. Minha, nozinha. Você volta. Eita, puxou pela perna. Nossa. Sua senhora da badia. Ai, essa garota é maluca. Eu sou homem. Agora eu que vou cortar o cabelo de vocês. Não, por favor. Tanto menos isso. Ai, meu cabelinho. Eu tenho pena delas. Cato. Eita. Não vou nem perguntar o que você fez lá dentro. Eu só fiz o que eu tinha de ser feito. Meu Deus. Minha nossa. Nossa. Misericórdia. Gente do céu. Abre o portal pra eles voltarem que vai dar muito ruim isso, véi. Nossa. Agora arruma o meu cabelo. Claro. Faço isso agora. Minha nossa. É isso, cambada. Nem todas as loiras são más. Com a cara de todo mundo, véi. Tá todo mundo, tipo... Aê, voltamos pra casa. Agora eu vou matar a Conan. Ô, Conan. Meu Deus. Ei, Vindora. Atores. Muito da hora, gente. Eu me divinte bastante assistindo. Espero que vocês também tenham se divertido. Deixa muito like e compartilha com seus amigos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que me assistiram. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.